Aí galera, aí ó, os ventiladores querem tapiceira, hein? É, mas eu vou fazer isso aqui. É, o Pietro colocou aqui, ó. Esse aqui é tipo, para! Ah, é que o... aí ó, ele gira aqui, mas não para, ele não para. Eu já sei. O que você vai fazer? Eu vou ficar rodando a... Ah, tá, gostei. Galera, ó, o Pietro imediatura moda, ó. Fala galera, mas assim que é o Pietro, o seu abraço e hoje vai para o Bernardo. Show de bola, Pietro, é verdade, o Bernardo. O Bernardo, ele tem dois aninhos, ele mora em Brasília, Distrito Federal, adora ventilador. Manda aquele beijo, aquele abraço para ele, Pietro, ó. Um beijo e um abraço, não faz o seu coração, o Bernardo. Show de bola. Pietro, também tem aqui, ó, a Serenalva Santos, ela cuida do Tiago Filho e também da Maria Alice. Eles são de uma cidade chamada Rianópolis, Goiás. Pietro, ele adora você. Manda aquele abraço e aquele beijo para o Tiago Filho e para a Maria Alice, Pietro. Um beijo e abraço para o fundo do coração, Tiago Silva e Maria Alice. Maria Alice, show de bola. Também tem o Petros. O Petros aqui é o filho da Cida Souza e ele adora ventilador. Eles moram no Recife, na capital. Manda aquele abraço e aquele beijo para ele, Pietro. Um beijo e abraço para o fundo do coração, Petros. Show de bola. Pietro, também tem o Emanuel. O Emanuel está fazendo cinco aninhos hoje, Pietro. Ele é o filho da Patrícia Oliveira. Eles são daqui do Paraná, Santa Teresia do Itaipu, Paraná. Manda aquele feliz aniversário e aquele beijão para ele, Pietro. Um beijo e abraço para o fundo do coração e feliz aniversário, Emmanuel. Rapaz, tem mais uma criança que eu quero dar um salve para ele que ele me pediu. É o Rafa da nossa igreja, filho do pastor. Ah, o Rafa. Show de bola. Então manda aquele salve para o Rafa, Pietro. Bom, salve para você, Rafa. Show de bola. Galera, olha o que eu peguei no Fraga mais uma vez. Que susto, cara. Olha, vem com essa conversa, cara. Quer saber o que você está fazendo? Eu estou tentando tirar as redes para colocar tudo no ventilador certinho. As capas, as redes. Está tudo desmontado, né? E não está conseguindo? Tá, Lucas está fraquinho mesmo, hein? O que é isso aqui, ó? O que? Não sai? Precisa de ajuda? Preciso. Nossa, cara. Eu não estava afim muito hoje de fazer nada, cara. Eu quero só descansar. Cheguei de serviço, cansado. Então tá bom, eu vou te ajudar, cara. Você acha, galerinho? Ajuda o Pietro? Ajuda. Ajuda. É você que é o cara aí. Agora eu que tenho que ajudar. Você está, sinceramente, hein? Então, olha. Essa hélice está tão presa, mas tão presa que eu acho que você nem consegue você tirar. Será que eu não consigo? Eu acho. Eu consigo sim, rapaz. Eu sou machão. Vou tirar, pode tirar. Galerinha, eu vou tirar para vocês aqui. Aliás, para o Pietro, né? É. Vou mostrar para você como tira. Então, deixa eu ver. Vou mostrar para você. Segura. Forte. 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 Ih! Opa! Ai, mas... Acidente, meu! Acidente! Ai, ó! Quer que chame o Samu? Não. Não? Não. Aí eu falei para você que tirava fácil. Agora... É... Agora vamos montar tudo. Montar ela? Hum? Caramba! Você quer começar a colocar? Eu estou com tanto calor que eu já queria que ligasse essa hélice aí sem montar essas capinhas. Eu vou montar. O que você vai montar? Eu vou montar. O que você vai montar? O ventilador, né? O que você vai montar, cara? A capinha. Vou colocar essa capinha. Ai, meu Deus do céu. Não sei se devo... Não sei se devo deixar, galerinha. Ai, ai, ai. Cuidado, cara. Você dá uma errada na chave aí, ó. Você vai pegar e vai jogar... Vai atingir lá dentro. O motor já era, hein? E daí? O motor já era. O motor já era. O motor já era. O motor já era. Agora eu quero ver você colocar a hélice. Não, vou colocar primeiro essa capinha aqui Essa capinha tem que pôr Então tá bom Ó galera, é essa capinha o bicho vai colocar Quero ver ele colocar Conseguiu, mano? Sem mim você não consegue, hein? Testou? Aí galerinha, voltando a vida É isso aí Ui, gostou esse vento, Pietro? Agora tá girando o fome Cadê? Ah, é verdade, o fome lá em cima já tá girando ele Ele tá em cima de um caramelo Fechou, Pietro, olha Agora é só encaixar a capinha da frente E fechou Mas ainda tem mais um vento lá Você consegue encaixar a capinha da frente? Consigo Então coloca pra não ver Eu vou colocar ele pra frente Colocar pra frente? Eu vou colocar ele pra frente Agora eu vou colocar a capinha da frente Capinha da frente Ó galera, esse ventilador ficou topzera Ele ficou, ele ficou, ele era bem branco Era uma cor branca Ele era bem de um branco com preto Na verdade ele tava feio mesmo, né Pietro? Ele tava muito feio Olha aí, vamos testar o monstro pra ver se vai funcionar Aí galera Funcionou Isso, show de baila Aí galerinha Você colocou no 3? Show de bola Voltou à vida Depois que você destruiu eu aquele dia, né Pietro? É Eu vou montar o outro então agora Qual que é o outro? O ar O ar Não, e vai ele desligar Em vez dele deixar o ar ligado pra nós Com o calor que tá aqui Não, ele vai desligar E agora? Como que você vai fazer isso? Isso que eu quero saber Esse daqui Isso que eu quero saber Esse é mais top, né? Esse aqui é mais bonito Cadê a chave? Não sei, né? Se fosse uma cobra Acho que tinha picado você, né? Aqui A cobra tá deba... A cobra A chave tá deba do pé dele E ele... Ai, ai, ai Olha a galerinha Ele disse que sabe tirar aqui os parafusos, ó Mas é uma velocidade, ai O que? Descobri um bagulho nessa hélice aqui, ó Qual? Essa do ar Essa aqui do ar Torrada Sai a parada Aí, ó É? O que você acha? Caralho É, sai a parada, Pietro Que engraçado, né? É Ora, ele ficou Só, ó Já terminou? Tô quase É, porque eu tenho que mostrar outras coisas pra galerinha aí Porque senão fica sem graça, né? Você não vai na parada aí, mano É que é demorado, né? Demorado? É Demorado Agora, os quatro parafusos Se pôr na mão, não perca Por que que eu não posso Eu não posso te ajudar Já falei pra você Você é o cameramen? Você precisa segurar aqui pra mim Eu? Olha isso aqui Olha isso aqui O que que tem aí? Ó, ele é meio que um cacho grande Cara, ele tem que dar certo aí, né, cara? Oxi Não deu? Conseguindo, cara? Depois de 30 anos Sofrimento, hein, galera Sofrimento Tive que ensinar umas técnicas dele Olha lá, agora ele aprendeu Que coloca o parafuso na ponta da chave Olha lá Por que, gente? Olha isso aqui Por que? Tem um ímã Tem um ímã Ei, deu certo agora? É Mas hoje tá virando Ih, já perdeu tudo os parafusos, galera Ih, galera O homem se atrapalha tudo Perdeu tudo os parafusos Misericórdia, cara Galera, se vocês tivessem um ventilador E o Pietro fosse o único técnico Pra arrumar o ventilador Vocês teriam coragem de pegar e E trazer o ventilador pra ele montar? É É as quadradinhas primeiro, mano Ah, não, galera Não dá pra... Eu não teria coragem Não teria coragem de colocar Meu aparelho na mão do Pietro Pra o Pietro arrumar Eu sou um ótimo técnico Você é um ótimo técnico Depois as rodelinhas Você chama arruela Não, é rodelinha Rodelinha De onde você tirou isso? É arruelas Não, é rodelinha Isso aí chama-se arruelas Não, é rodelinha Rodelinha? É Meu Deus, cara E você trouxe a chave certa Pra apertar isso aí Ih, olha lá, galera O homem derruba aqui Seu parafuso Com as porcas Você trouxe a chave? Não, mas eu uso a mão Você vai apertar... Misericórdia Misericórdia Não tô falando pra vocês, galera Não dá coragem, não É que eu não sei pra colocar o lado Que aperta Gente Tá difícil Tá difícil Tá difícil, galerinha O homem tá difícil Arrumar os ventiladores aqui Coitado do Arnold Eu tô com dó do Arnold Tô sentindo a dor do Arnold Na mão do Pedro Gira a hélice, filhão Isso Pronto Você não quer segurar Vai improvisar com o alicate? Aí, galera O homem nem chave tem certa Vai fazendo um improviso Ai, ai Ai, que dó, cara Vai Olha lá Já espanou tudo Misericórdia Já espanou tudo, galerinha Ai, ai, ai Pronto, pronto, pronto Misericórdia Ai, misericórdia Jesus, galera Não acredito que o homem faz isso, cara Que dó Que dó Do Arnold O Arnold, cara O Arnold é um ventilador topzera desse Na mão do Pietro, cara Na mão do Pietro Tá estalando ele Tá estalando Meu Deus do céu Olha aí, galera Ai, que dó do Arnold, cara Eu fico com maior dó do Arnold Tá pronto Pronto Agora testar o bicho, né, cara Vê se você não queimou ele Vamos testar os dois? De uma vez só É Vamos lá Testar, testar, testar Olha o choque Olha aí, galera Pronto Tá aí as naves Show de bola Show de bola, galera Nossa, cara Nossa, cara Não tem nem comparação Os ventiladores É topzera demais É, Pietro? Olha o Pietro O que ele quer fazer, cara? Eu tenho um ventilador Ixi, nossa, galera É o próprio ventilador Não, ele inventa Olha, e acha que vai virar Não vai virar, mano Ah, no tranco vira mesmo, né? No tranco vira, é Começou Começou Olha o desespero Olha o desespero, galera Olha lá E vai cair Vai cair tudo, sei Vai Ah Ah, doido, viu? Ô, Pietro Vamos ver se o Se esses ventiladores Que tem força Para empurrar Esse outro arno aqui Você nem montou esse outro arno Vamos montar ele Para ver se esses ventiladores Que tem força Para empurrar ele? Vamos? Espera, deixa eu parar aqui O outro O meu Esse aqui é de pedestal É, você inventa Nossa Esse Eu tenho de parede Que eu inventei É, parede Eu tenho de parede Em casa está Puro catavento lá fora No quintal Puro catavento Vamos montar esse aqui Então vamos desligar Desliga ali E vamos montar esse aqui, galerinha É, Daniela Vamos colocar aqui Para ver se tem poder Para rodar esse ventilador aí Incrível que essa peça Né, Pietro? Você viu só que engraçado, né? É Aí, ó Show de bola, né, galera? Agora a gente coloca Esse É E cadê a paradinha? Esse é muito fácil de pôr Ah, você não trouxe, né? A frente, né? Esse é fácil, galerinha Muito fácil de pôr Esse aqui, ó Esse aqui Esse arno aqui É o topzor Topzor De arrumar Esse daqui Ele é Esse daqui Ele é preso com o clube Já usou Muito, muito fácil Esse aqui Ele é preso Ô, como você chama aí no celular? Isso é rosca? Não, é Que rosca Que rosca Rosca, eu já falei pra você Rosca é feita É aquela parada Cheia de polvilho Rosca, rosca Tá louco O Pedro O Pedro e o Eric Ele chama de rosca Ah, é? Eu acho que ele Vai, fica tirando sal O Eric vê você Falando aí Ele vai pegar Você Dá umas cascuras em você Esse daqui Esse daqui Ele tá um pouco travado Fala pro Eric Quando ele for subir a serra Ali do mar Ele para naqueles quiosques Lá vai e compra rosca De polvilho Tem bastante a vender É isso aí, Pietro Bom, então vamos testar Vamos colocar o seu ventilador Pra uma vez Isso aí vai rodar Pronto, galera Aí, ó Agora Resolveu fazer o que mesmo, Pietro? É Ligar os dois Ih, aí, ó Você colocou esse aí na frente Parou o outro lá, mano O arco, né? É, o Paraná que não Não gira porque Esse britânio aqui Ele quebrou a paradinha ali Nós não conseguimos fazer Ele parar de rodar Essa cabeça dele Ele não para de rodar A cabeça, ó Aí o Paraná não gira, né, Pietro? O Paraná não gira Agora Esse aí também não gira E gira Agora o arno ali Nós conseguimos parar Ele fica paradão E gira tudo Esse arno é topzera Galera Se tem um arno topzera É esse aqui, né, Pietro? É Olha só Ah O Pietro inventa O negócio dele é cataventa agora Agora Resolveu fazer cataventa Torreólica, né, Pietro? Olha meu site Cada vez ele aumenta mais Vai que aumenta Vem que ele Tá embalando Eu falei, falei Deixa eu te falar Sabia que esse Eu tenho dois ventiladores Que eu inventei? Você que inventou? Esse ventilador aqui É um ventilador de pedestal Eu não coloquei a marca Essa marca aqui é Galaxy O louco De onde tirou isso aí? Essa marca existe O Pedro tem um desse? Ah, o Pedro O Pedro tem Eu coloquei ele na grade Eu coloquei ele na grade E eu coloquei a marca dele De bom Ah, só você pra inventar Show de bola, Pietro Show de bola Pietro, então vambora? Vamos Falou, galerinha Até o próximo vídeo Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau